Os melhores ingredientes e nutrientes. As melhores matérias-primas são transformadas nos melhores alimentos para cães e gatos. Admax. A Admax, há mais de uma década, se dedica ao desenvolvimento e à produção de alimentos para aqueles que também fazem parte da nossa família, os nossos cães e gatos. Através de nossas unidades Fabris e de diversos centros de distribuição, fabricamos e comercializamos nossos produtos em todo o território brasileiro e também exportamos para alguns países. Oferecer um alimento seguro e de qualidade é um princípio fundamental. Por isso, nos dedicamos a cada etapa do processo produtivo. Tudo começa com as matérias-primas. Antes mesmo de serem liberadas para entrada na unidade Fabril, elas são amostradas e coletadas para análises criteriosas em nossos laboratórios. Somente a partir da comprovação do padrão de qualidade dos ingredientes é que esses entram em nossa linha de produção, onde são separados e armazenados para preservar as propriedades originais. Cada um dos alimentos que fabricamos são balanceados de acordo com a idade, porte e necessidades específicas de cada animal. Para isso, nossos especialistas desenvolvem receitas exclusivas para os produtos em softwares de formulação, visando uma alimentação completa, nutritiva e saborosa para os animais. A mistura adequada e homogênea de ingredientes segue para a extrusora, onde esses são cozidos a altas temperaturas e pressão, resultando em um produto com alta digestibilidade e com os mais diversos formatos. Após a extrusão, os alimentos são secos e recebem as coberturas de palatabilizantes selecionados, o que proporciona o sabor todo especial e único que seu pet tanto gosta. A etapa final é o ensaque, onde o produto final é envasado em embalagens apropriadas e especificamente elaboradas de acordo com a composição dos produtos para a garantia de sua conservação e qualidade. Unimos a tecnologia, aliada ao nosso sistema de gestão e toda a nossa expertise em nutrição animal para garantir produtos concebidos de acordo com as tendências mundiais e dentro dos mais rigorosos padrões de segurança de alimentos e qualidade. A Admax mantém seus processos monitorados e padronizados, assegurando alimentos de alta qualidade do seu cão e gato. É dessa maneira que nossas linhas de sucesso como a Magnus, Fórmula Natural e Quality, chegam às melhores lojas do mercado e aos seus cães e gatos, proporcionando nutrição avançada para que eles possam ter uma vida longa e feliz em sua companhia. E é claro, muito sabor! Legenda Adriana Zanotto